Ai, Charlie Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que juntei minhas bambas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia Terei muito o que contar Oh, padrinho, não se sangue Que eu nasci no samba e não posso faltar Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá Eu vim de lá pequenininho Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Vai pra mim Laurindo Dada e Zecaô Embarcaram de manhã Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Ô, Laurindo Dada e Zecaô Embarcaram de manhã Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Sabe que muda o tempo Sabe que o tempo virá Aí o tempo virou Laurindo Dada e Zecaô Se abutou Zecaô Se abutou Zecaô Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá pequenininho Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Pra meu maestro Ei, Charly Bonfim Ah, Cláudio Bebê Que legal Salve o Nordeste E aí, Charly Bonfim